Meus amores, olha a Tia Graça aqui de novo, a nossa aula de hoje vai ser natureza, sobre os órgãos do sentido, certo? Os órgãos dos sentidos. Então, temos cinco sentidos, certo? Temos o sentido audição, visão, olfato, paladar e o tato. Vamos falar de cada um deles, tá certo? Então, audição. Audição é aqui, ó, nossos ouvidos. Com ela, a gente pode ouvir o som, miau, ó o gatinho. A gente só pode ouvir por causa da audição. A gente escuta a música e a gente escuta o som das coisas. Temos também a visão, que é com nossos olhos. Com ela, a gente pode ver as coisas, ver as cores e ver se está escuro ou claro. É com a visão. Com o tato, a gente pode sentir a textura das coisas. Se é macio, se é crespo, se está fazendo frio ou se está fazendo calor, a gente sente com o tato. O olfato é aqui, ó, o nariz. Então, no olfato, a gente pode sentir o cheiro. Tanto o cheiro bom, como o cheiro ruim. Cheiro de lixo, cheiro de perfume, de flor, das minhas rosas, dos meus cracos. A gente sente o cheirinho com o olfato. E com o paladar. Com a língua. Não deu língua não, tá? A tia está mostrando que é com a língua que a gente sente o gosto, o sabor das coisas. Que é com o paladar. Então, temos cinco sentidos. Paladar, tato, audição, olfato e a visão. A tia vai mostrar mais um pouquinho para vocês. Temos aqui, ó, as orelhas. Com as orelhas, nós, com as orelhas, nós podemos escutar. Auditar é o quê? Quem é que está dizendo? É o quê? Qual o sentido? É a audição. Tá certo. Com o... Com os olhos. Deixa eu te botar aqui para fazer um boneco bem bonitinho, né? Com os olhos. Os olhos. Os olhos é a visão. É com os olhos que vocês estão vendo. Tia Graça aqui da aula. É com os olhos que Tia Graça vê a tarefinha que vocês vão fazer daqui a pouquinho, tá certo? É com a visão. Temos também o olfato. Olha que nariz. É com o nariz. O olfato. A gente sente o cheiro bom das coisas e também o cheiro ruim. Ou solta um pum. Olha o cheirinho ruim. Tia, tem gente soltando pum. Lembra? Pronto. É com olfato. E com o paladar que fica aqui, ó, na boquinha. Que é língua. Tia, não está dando língua? Não, não está. Tia, está dizendo que é com a língua. Não é com a boca. É com a língua. Que a gente sente o gosto das coisas. Sente se ele está acedo. Sente se está doce. Com a boquinha, a gente faz o quê? A gente, ó, tá beijinho. Mas com a língua, a gente sente o paladar. Então, voltando para vocês frisarem bem. Paladar, língua. Olfato, nariz. Audição, orelhas. Visão, os olhos. Então, são cinco sentidos. E faltou a pegadinha com a nozinha. Que é o tato. Agora está completo, não está? Bem, a aulinha da gente de hoje foi legal. Então, vocês vão ver lá na plataforma um vídeo massa. Que Tia Graça escolheu exclusivamente para vocês. E tem uma musiquinha também, viu? Do Patati Patatá. Preste atenção no vídeo e depois uma musiquinha. Eu quero ver vocês cantarem essa musiquinha aqui para mim, tá certo? Manda papai ou mamãe lá na plataforma. Que é para vocês assistirem o vídeo da turminha do Patatá e do Patati, tá bom? Então, agora todo mundo vai fazer o quê? Vai escutar e vai assistir os vídeos e fazer as tarefinhas, tá certo? Beijo. Até amanhã.